O site de notícias ouropretodoeste.com está aqui no Jardim Novo Estado. Nós vamos, neste momento, mostrar o descaso. Vamos lá aqui com o Rony, vem comigo aqui para a gente mostrar esse descaso de muitos anos aqui nesta região. Essa aqui é a rua Guaporé, que também sofre e sofre muito com a situação de descaso por parte da administração municipal aqui de Ouro Preto. Só que não vem dessa administração, só que vem se rolando há muito tempo. Olha, é triste você ver uma rua como essa, que dá acesso ao centro da cidade, se você for por aqui, você vai lá para a Duque de Caxias, você vai para a rodoviária, para cá você vai para a BR-364, do outro lado. E há muitos anos está dessa forma essa ponte aqui. Mostra aqui, Rony, a situação, a sujeira, lixo, a população precisa passar por essa ponte todos os dias e o descaso é desse jeito aí que você está vendo. Estamos passando o maior sufoco, o sofrimento é demais. Nós não merecemos isso, merecemos mais atenção por parte do poder público, destacou aí o morador Edmilson Gomes. Pois é, rapaz, nós temos mais de cinco anos quase que nós estamos sem ponte aqui, passando o maior sufoco, precisamos de uma ponte. O pessoal pensa que a gente não é gente não dessa rua aqui. Os prefeitos, tem hora que até a rua não passa nem tatuacorrentado nessa rua, vem aqui. E vou te falar a verdade, o sofrimento que nós estamos passando aqui é uma coisa sem noção, porque a gente vota, a gente paga imposto e não merece atenção de político nenhum. Agora vai aparecer político, porque olha essa peste aqui, você não passa para cá nem para lá. Desde quando eu vim morar aqui neste lugar, existe esse problema. É um perigo, é um perigo muito grande para as crianças que precisam passar neste local, diz a moradora Tainá Silva, da rua Guaporé. Tempo, né? Desde quando eu vim morar aqui já estava assim, né? Essa ponte aí é um perigo, né? Para as crianças, as crianças às vezes querem atravessar a ponte e caem, né? Já muita gente já caiu de bicicleta, de moto. É um perigo, né? Nós estamos bastante, né? Todo mundo, né? Gente, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos agitar todo mundo, né? Para a moradora Geni, que pede a limpeza do Igarapé, quando está no período de cheia, isso aqui fica um mar. Já estou perdendo todos os meus móveis. Já caiu gente aqui, a menina já quebrou a perna, ela caiu aqui dentro, coitada. Saiu, caiu o motoqueiro que lá ia passando aqui com os galões de leite. Caiu aqui dentro. Meu menino morava ali, meu menino ajudou a salvar ele, que isso aqui estava cheio d'água uma vez. Porque essa ponte aqui, quando ela enche, ela derrama água para lá tudinho, né? Então vai água dentro de casa, a água sobe, e vira uma tristeza lá naquele terreiro, que eu já firmei várias vezes o terreiro cheio d'água, boiando água assim, ó. Olha, o lugar deu por vazio, já estragou. A metade da casa estragou, tornei a arrumar, porque derrama essa ponte aqui, derrama água para lá. Porque isso aqui vira um mar, vira um mar d'água. Aí eu queria falar com vocês, para poder desentupir aqui, fazer o favor de desentupir, e arrumar essa ponte para nós aqui. É isso aí que eu tenho que falar para vocês. Muitas pessoas moram aqui nesta localidade, pessoas humildes, e precisa ter um apoio do Poder Público Municipal de Ouro Preto. site de noticiaouropretodoeste.com Sempre prestando serviço à população de Ouro Preto do Oeste.